Fala família, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, me chamo Marro, sou seu professor de matemática aqui no MPP para carreiras militares. Então já vou pedindo para você, cara, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Então já faça isso aí para nos ajudar, beleza? Compartilha também esse vídeo para os seus amigos que estão estudando para a ESA. Tranquilo, tenho certeza aí que a gente vai conseguir. Nessa aulinha aqui você vai aprender as melhores dicas de matemática para a ESA, é isso mesmo. Então vamos lá, já vamos começar. Joguei na tela e vamos que vamos, hein? Bom, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui você vai aprender as melhores dicas de matemática para o concurso da ESA de 2024. Mas antes de eu te ensinar as melhores dicas de matemática para o concurso da ESA, eu preciso te mostrar o que é a trídeo do método MPP. O que é a trídeo do método MPP? Certamente você deve estar se perguntando aí, né? Para você que não conhece. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar a matemática. É mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio. Mas isso é possível? Certamente. Olha o que aconteceu aqui com o nosso aluno, o Angularte. Boa tarde. Queria agradecer ao trabalho do Marcão e do Renato. Fiz a prova da ESA ontem. Consegui acertar 10 nas 12 questões. Estou só esperando agora a classificação. Olha que bonito, né? Nosso aluno, ele aplicou o método e acertou. Na época, a prova da ESA, né? Tinha 12 questões. Ele conseguiu acertar 10. Olha que bonito, né? Certamente, você pode ser o próximo aqui, hein? A deixar o seu depoimento, né? Aplicando a trídeo do método MPP. Cara, o próximo certamente vai ser você. O que é a trídeo? Tá aí, ó. Vou te explicar. O método dos 50. Aqui você aprende a interpretar. Técnica R, hein? Aqui você aprende a resolver. E técnica 20-80, né? O que é isso? 20% teoria e 80% de exercícios, né? O bizu é você praticar. Ah, você tem que meter a mão. Beleza? Técnica R, estudar, revisar e exercitar. De tanto você fazer isso, você vê a melhor forma de resolver. Método dos 50, né? Interpretação. Quando você faz uma interpretação correta, você já tem 50% da questão na sua mão. Beleza? Então, ó. Então, vamos lá. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Aqui você vai ver a aplicação da trídeo do método MPP. Ó. Se embora, hein? Aluno MPP tem método. Chama o método dos 50. E a técnica R sublinhando e interpretando. O produto, tá aqui, ó. O produto, tá aqui tem uma multiplicação. É igual a... Beleza? Aí você olhou pra ele, ó. Aqui é menos. Aqui é mais. Opa. Eu conheço esse carinha, hein? Ó, lá do assunto de produtos notáveis. Vou até escrever ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Colocar na ordem exata que tá ali, ó. Aí você sabe que a multiplicação é comutativa, né? Muito bom. A menos B, que multiplica com A mais B. Isso aqui é igual a quem? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Beleza? Lembrou dele? Então, ó. Primeiro ao quadrado. Já vou colocar a resposta. É igual a... Vamos lá. Isso aqui vai ser igual, né? Raiz de 3 ao quadrado menos o segundo. O segundo é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Ó, cortei. Então, eu tenho 3 menos 2. 3 menos 2. Isso aí é 1. Gabarito letra B. Olha que bonito. Tranquilo, né? Questãozinha aí, né? Boa. De produtos notáveis. Cara, que pode cair na prova da ESA. A ESA... Ela tá vendo, cobrando, né? Recentemente aí. Esses assuntos aí de matemática básica. Beleza? Anotou? Vamos lá. Vamos pra próxima questão. Método 250. E a técnica R. Simborem. Um dado foi fabricado de forma viciada. Assim, apresenta irregularidade. Como, por exemplo, a probabilidade de apresentar o resultado... De apresentar como resultado o número 2 é o dobro da probabilidade de apresentar o número 1. Então, aqui eu já entendi probabilidade. Já entendi que a probabilidade de aparecer o 2 é o dobro da probabilidade de aparecer o 1. Os outros números têm probabilidade normal. Então, os outros números têm a probabilidade normal de um dado não viciado. Qual a probabilidade de ser lançado o dado e obter como resultado o número 1? Beleza? Questãozinha de probabilidade. Você já viu. Você vai utilizar o macete do eu quero. O que é probabilidade? Probabilidade. Deixa eu melhorar isso aqui. E a probabilidade é aquilo que eu quero dividido pelo total. Beleza? Então, vamos lá. O macete do eu quero. Por exemplo, aqui. Vamos considerar... Inicialmente, vamos pensar que ele não é viciado. Vamos pensar que ele não é viciado. Probabilidade de aparecer o número 1. O que você quer? Ah, professor. Eu quero que apareça o número 1. E o número 1 são quantos elementos? É apenas um. É um elemento. Então, eu tenho um elemento. Então, eu quero que apareça esse 1 elemento que seja o número 1. Beleza? E o total? O total... A gente sabe que o dado vai de 1 a 6. Não é isso? Então, eu tenho 6 elementos. Estou pensando aqui nos elementos do meu quadrado. Do meu quadrado. Isso aí mesmo. Do meu quadrado. Beleza? Do meu dado. Isso aí. Dado. Então, o que acontece? Eu tenho 6 elementos no total. Que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Entendi. Então, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. O 1 pode aparecer uma vez. Por isso, o 1 de 6 vezes que tem ali. Então, 1 sobre 6. Ah, entendi. Então, a probabilidade é 1 sobre 6. Show de bola. Aí, eu vou te perguntar. E qual a probabilidade de aparecer o número 2? Olha só. A probabilidade de aparecer o número 2? O 2 é um elementozinho. Então, vai ser 1. Né? Num total de 6. Então, 1 sobre 6. Ah, e do número 3? Né? 3 é um elementozinho. Vai ser 1. Num total de 6. E do número 4? 1 sobre 6. E do número 5? 1 sobre 6. E do número 6? 1 sobre 6. Olha que interessante. Então, todos, né? Têm a mesma probabilidade. E isso se o dado não fosse viciado, tá? Então, ó. Vamos considerar aqui que ele não seja viciado. Então, a gente vai ter a probabilidade, ó. Vamos fazer a soma das probabilidades, né? Que vai ser igual a 1. Repete na sua casa. Né? É sempre igual a 1. Que 1 representa, né? 100%. Beleza? Tranquilo? Eu não estou entendendo isso. É 100%. 100%. Se você quer tirar a porcentagem, você divide para 100. Dividir para 100. Corta 2, 0 com 2, 0. Igual a 1, né? 1 representa, então, uma totalidade. Né? Beleza? Se você for ver a probabilidade, ela sempre vai de 0. Se você for fazer a continha lá. 0, alguma coisa até 1, né? Porque 1 é 100%. Beleza? Consigo pegar essa ideia? Então, ó. Agora que você já entendeu isso, vamos fazer a soma das probabilidades. Você sabe que é 1 sobre 6 no primeiro. Esse aqui vai aparecer 6 vezes. Pensando nos 6, nas 6 opções aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, mais 1. Isso aqui vai ser igual ao total. Que é igual a 1. Você já entendeu. Beleza. E eu sei. Agora eu vou considerar o vício. Vamos considerar o vício. Qual é o vício, professor? Esse aqui vamos considerar que seja a probabilidade do número 2 aparecer. Tá? Eu sei que a probabilidade do número 1... Na verdade, você tem que fazer a seguinte pergunta, né? Eu sei qual é a probabilidade do número 1 aparecer quando ele for viciado? Não. Então, você chama de X. Né? Dá esse nomezinho carinhoso pra ele que o matemático gosta de fazer. Chamei de X, né? E o que você tem de informação ali? Você tem que o número 2 é o dobro, né? De aparecer o número 1. Então, se aqui é X, aqui vai ser o dobro. Vai ser 2X. Beleza. Então, agora eu estou considerando o vício. Então, ó. O primeiro vai ter a probabilidade de X que eu quero descobrir quem é. O segundo é o dobro dessa probabilidade. E os demais, né? Ele falou... Ele falou... Ó. Os outros têm a probabilidade, né? De um... A probabilidade normal de um dado não viciado. Então, posso considerar isso aí bonitinho. Esses aqui, ó. São 1 sobre 6, a probabilidade. Beleza? Então, a gente vai ter X mais 2X. Considerando um dado viciado. X mais 2X. Mais... Aqui aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4. Então, o que multiplica 1 sobre 6. E isso vai ser igual a 1. Beleza? Foi? Ó. Simplifica por 2 aqui. Simplifica por 2, né? Dividindo por 2 aqui é 3, na verdade. E aqui é 2. Olha que bonito. Ó. X mais 2X. Isso aí é 3X. Então, eu sei que 3X. Mais 2 sobre 3. É igual a 1. Né? Você pode pensar que você multiplica por 3 em todos os lados aqui. Pra você eliminar. É... Essa fração. Por quê? O 3, quando for multiplicar aqui. Corta aqui, ó. Corta, corta. Então, eu multiplico só que o 3 em tudo. Isso aí. Multiplico por 3 em tudo. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Joga aqui pra cima. Ó. 3X vezes 3. 9X. Vai ser igual... Aqui cortou. Ficou simplesmente 2. Né? Deixa eu colocar o 2 aqui. Mais 2. Que vai ser igual a 1 vezes 3, que é 3. Olha que interessante. O 2 vai pro outro lado subtraindo. Então, 9X é igual... 3 menos 2. 9X é igual a 1. O 9 está multiplicando. Vai dividindo. X vai ser igual a 1 sobre o 9. Então, tá aí, cara. Encontrei a probabilidade, né? De aparecer o número 1 quando nesse dado ele é viciado. Beleza? Foi. Conseguiu pegar a visão? De boa? Show de bola? Marca aí o V da vitória. Cabareto letra D. Tranquilo? Próxima questãozinha. Método 250. E a técnica R. Simbora, hein? Sublinhando e interpretando, hein? O sexto e o sétimo pelotão da turma de 2005 da EAMES participaram de uma gincana de matemática. E a questão que definiu o pelotão foi O polinômio, tá aí o polinômio, né? É divisível por Q de X. Beleza. Determine M mais N. O aluno Ricardo, do sexto pelotão, acertou. Então, o Ricardo acertou. E o seu pelotão, o Guelho de Encana. Com base nessas informações, qual foi a resposta de Ricardo? Beleza, então ele quer ir, ó. Ricardo acertou e você também, hein? Então, isso aqui é uma questãozinha de polinômio. Polinômios. A gente vai ter que fazer o quê? Divisão de polinômios. Beleza? Tranquilo? Vamos dividir. Vem aqui, ó. X elevado a 3 menos 2X elevado a 2 menos MX mais N, tá? Isso aqui está sendo dividido por X elevado a 2 menos 7X mais 1. A pergunta que eu não quero calar, hein? A pergunta que eu não quero calar. X multiplicado por quem dá X elevado a 3? Opa, muito fácil. X ao quadrado vezes X é X elevado a 3. Então, ó. Está aqui. O X vai para cá, para o outro lado, sempre com sinal oposto. Se aqui é mais, vai menos. E a resposta é essa multiplicação. X ao quadrado vezes X, menos X ao quadrado. Beleza? Então, ó. Já multipliquei. Multiplica agora com menos 7X. X vezes menos 7X. Isso aí é menos 7X ao quadrado. Só que vai para o outro lado o quê? Com sinal oposto. Com sinal de mais. Mais 7X ao quadrado. Beleza? E agora, ó. X que multiplica com 1. Que é o quê? X. Vai para o outro lado. Menos X. Então, menos X. Beleza? Ó. Vamos fazer a continha. Aqui, corta, corta. E o que acontece? Menos 2 mais 7. É o quê? 5. 5X ao quadrado. E agora, menos MX. Menos X. Vou abaixar esse N. Mais N. Beleza? Aí agora você tem que se perguntar, né? O X ao quadrado multiplicado por quem? Vai dar 5X ao quadrado. Opa, muito fácil. Se eu multiplicar aqui, ó. Por 5, né? Positivo. Eu vou encontrar 5X ao quadrado, né? Só que sempre vai para o outro lado. Com o sinal oposto. Vem menos 5X ao quadrado para cá. E agora eu multiplico o 5. Um 7. Menos 7X. Vai dar menos 35X. Só que vai para cá com o sinal oposto. Mais 35X. E o 5 multiplica com 1. Que vai ser 5. Vai para lá com o sinal oposto. Menos 5. Beleza? Foi? Olha o que acontece aqui, ó. Corta, corta. E o seguinte. A gente sabe que ele é divisível. Nessa aqui, formação de ouro. Por quê? Se é divisível, o resto é zero. Significa o seguinte. Se eu somar esses carinhas aqui que tem o X. Adivinha o que vai ter que dar? Zero. Ah! E se eu somar esses carinhas aqui. Vai ter que dar quem também? Zero. Olha que bonito. Olha que bonito. Então a gente pode tirar o seguinte daqui, ó. A gente pode tirar aqui. Menos MX. Menos X. Mais 35X. É igual a zero. Esse 35 vai para o outro lado. E aqui eu vou colocar o X em evidência. X que vai multiplicar. Menos M. Menos 1. Vai ser igual a menos 35X. Tá? Agora o X multiplicando aqui. E esse X multiplicando aqui. Eu vou passar o facão nesse X. Corta. Corta. Então restou. Menos M. Menos 1. É igual a menos 35. Esse menos 1 vai para lá positivo. Então menos M. É igual a menos 35. Mais 1. Menos M. É igual a menos 34. Só que você quer M positivo ou você quer M negativo? Eu quero M positivo. Multiplique por menos 1. Multipliquei por menos 1 dos dois lados. E vai encontrar M igual a. 34. Olha que bonito. M é igual a 34. Tranquilo? E a gente pode tirar. Essa outra informação daqui. M. Mais menos 5. É igual a. 0. Eu sei que N. Menos 5. É igual a. 0. Passei o menos 5 para o outro lado. N vai ser igual a. 5. Olha aí. Olha aí. Ele pede M mais N. Então M mais N. Que vai ser igual a. 34. Mais 5. E isso aí é igual a. 39. Show de bola. Gabarito. Letra A. Beleza? Foi. Questãozinha bonita. Ó. Pra você que quer. estudar matemática mais profunda. Pra ESA. Cara. Tem um recadinho pra você. Esse é o nosso curso. De matemática pra ESA. O que você vai levar no curso. Você vai ter uma mentoria. No grupo do WhatsApp. Comigo cara. Beleza? Suporte. Tira dúvidas. Ao aluno. Né. Você não está sozinho. Não. Olha lá. No teu módulo completão. De matemática. Né. Pra ESA. Cara. Se você tiver alguma dúvida. Você tem o suporte. Pra tirar essa dúvida. Né. Você manda lá. A dúvida na teoria. Ou a dúvida na questão. Que você não está sozinho. A gente vai te auxiliar. Você ainda tem como bônus. Né. Simulados de matemática. Beleza? Você ainda vai ter acesso. A um ebook. Né. Então além. Das questões do curso. Né. Que você vai ter lá. Em vídeo por mim. Você ainda vai levar. Ebook. Né. Com matemática. Tá? Aqui ó. Não tem raciocínio lógico não. Apaga isso aí. Né. ESA não cobra raciocínio lógico. Tá errado. Corrigi. Continuando. Você vai levar esse ebook de matemática. Né. Com 740 questões comentadas. Cara. Em PDF. Tá legal? Então você vai ter a questão. E vai ter o comentário dela ali embaixo. Né. E o bônus 3. Simulados com técnica trim time. O que que é isso? Temporizador vai começar. Comecei o simulado. O tempo está correndo. Né. E eu vou ali fazer o simulado. Né. Do assunto ali. Que eu fiz a aula. Que eu assisti a aula. Né. Então vai ter um tempo ali para simular. Né. De fato. Como que é na prova. Ainda tem um ranquezinho para você ver. Como você sai aí. Em relação aos outros alunos. Tá legal? E você ainda vai levar aí. Né. Resolução. De algumas provas de história da ESA. Então o nosso curso. Cara. Ele está muito interessante. Tá. E hoje. Ele está com valor promocional. Você não paga 2.233. Está até cortado. Você vai pagar 12 vezes de 26 reais e 58 centavos. Beleza? Nosso valor promocional. Cara. Deixa eu até ver aqui. Você pode pagar a vista. É isso que eu vou ver aqui agora. O valor a vista do nosso curso. Já até verifiquei. 257. Então se você quiser. Eu quero pagar a vista. Você pode pagar a vista no Pix. Ou no boleto. 257 reais. Você vai ter mais desconto ainda. Tá legal? Tá. Ah. Eu quero parcelar. Não tem condições de pagar a vista. Cara. 12 vezes. De 26 reais e 58 centavos. O curso. Ele está muito barato. Ele está muito acessível. Né. 26 reais. Cara. Isso aqui está muito barato. Né. 26 reais. Isso é mais barato do que. Né. Dois copos de açaí. Que você toma no final de semana. Então ó. Invista em você. Invista em educação. Cara. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estou gravando as aulas do curso. É. Está muito bacana. Está muito interessante. Você vai levar isso aí. Você vai ter acesso a simulados. Ebook. É todo curso em vídeo feito por mim. Tá legal que eu estou gravando. Né. Com as aulas novas. Né. Então ó. Já clica no link. Está na descrição aqui do vídeo. Professor. Me interessou. Aqui no vídeo que você está assistindo. Na descrição dele. Tem um curso. Beleza? Então ó. Te espero nas aulas do curso. E não acabou a nossa aulinha. Tem mais questões aqui. Que a gente vai fazer. Que a gente vai aplicar. Né. O método MPP. Então ó. Continuando com a nossa aulinha. Vamo lá. Método 250. E a técnica R. Ó. Seja o triângulo ABC. Retângulo em B. Então ó. Retângulo em B. Tal que o ponto E. Está em sua hipotenusa. E o ponto D. No cateto AB. Então ó. Aqui a hipotenusa. Não precisava nem falar. Aqui o 90 graus. Ele enxerga né. O lado oposto. O lado. O lado que o 90 graus. Enxerga a hipotenusa. Beleza? Tranquilo. Aí AB é o cateto. Beleza? Então ó. AB é o cateto. Beleza. Conforme a figura. Assim o valor de B ao quadrado mais 4C ao quadrado é. Então ó. Vamo lá hein. Que vamo. Questãozinha de geometria. Né. Geometria plana. Beleza? O que a gente vai fazer aqui. Né. De cara isso aqui ó. Vou utilizar a semelhança. Por que uma semelhança professor? Vem aqui que eu te explico. Ó. Observe o seguinte. A semelhança vai ser entre esse triângulozão grandão. O ABC. E esse triângulo menor. Que é o ADE. Tá legal? Observe o seguinte. Esse ângulo aqui ó. É exatamente o ângulo. Ele pertence. Esse ângulo ele está. Né. Dentro do ADE. E dentro do ABC. Não é mesmo? E aqui tem 90 graus. Aqui tem 90 graus. Olha que bonito. E esses ângulos aqui eles são iguais também ó. Beleza ó. Mesma inclinação de reta. Tranquilo? Foi. Então o que vai acontecer? Semelhança. Certamente vou fazer uma semelhança. O que acontece aqui? Olha pra cá putinho ó. A gente tem o seguinte. Eu vou pegar uma relação aqui do maior. Com o menor. Tá? O que vai acontecer? Eu sei o seguinte. Vamos relacionar. Olha pra cá. Esse lado aqui vai ser a soma de 2 mais 2 que é 4. Tá legal? Então esse triângulo grandão ABC tem hipotenusa igual a 4. Tá? E esse triângulo menorzinho. Aqui ó. A, D, E. 90 graus. Olha quem? Olha 2. Então vai ter a hipotenusa igual a 2. Então a relação aqui do maior para o menor. 4 sobre 2. Beleza? Foi. Eu já tenho um valor até bonito aqui. Por quê? Porque 4 sobre 2. Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a 2. Olha que interessante. O que significa pra mim? Significa o seguinte. Que esse menor aqui. Na verdade eu vou até falar de uma outra forma. Que o maior é o dobro do menor. Beleza? Tranquilo? Vou repetir. O menor é o dobro do maior. Tranquilo? Apareceu o 2 aqui na minha semelhança. Então eu sei que eu pego o menor. Se eu multiplicar por 2. Eu chego no maior. Tá? O que significa isso então? O que significa isso? Significa o seguinte. Aqui é C. Aqui é B. Se aqui é C. Isso aqui vai ser 2C. C aqui também, né? C mais C igual a 2C. Beleza? Agora aqui. Aqui é B. Se isso aqui do grandão é B. Certamente o menorzinho aqui vai ser B sobre 2. Beleza? Metade, né? Tranquilo? Entendeu essa relação? Tudo jóia? Olha que interessante. Olha que informação importante eu tirei. Tá? Então agora a gente pode fazer o seguinte, né? Olha pra cá. Olha pro grandão. Olha a relação que a gente tem com o grandão. Eu vou até destacar pra você, ó. Eu tenho um cateto. Eu tenho outro cateto. E eu tenho a hipotenusa, né? Cara, já tá gritando aí. Chama ele. Chama o tio Pit. Pitágoras. Por quê? Eu sei que B ao quadrado mais 2C, isso tudo elevado ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado. Tranquilo? Então, B ao quadrado mais o quadrado vai no 2 e o quadrado vai no C. 2 ao quadrado é 4, né? Vezes C ao quadrado. Vai ser igual a 16. Aí você vai falar, opa! Olha o que apareceu. Olha o que apareceu. Justamente, né? O que a questão pede. B ao quadrado mais 4C ao quadrado, que é igual a 16. Então, o gabarito é a letra D. Show de bola? Foi. Muito boa a questão, hein? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Método dos 50 e a técnica R. Vamos que vamos, hein? Seja ABC um triângulo retângulo em A, então retângulo em A, conforme a figura. Se D está em AC e BC igual a 10 raiz de 2. Ele já até colocou aqui, ó. 10 raiz de 2, tudo bonitinho. Então, DC. DC é essa medida aqui, ó. De D até C, ó. D, C. Vou chamar de X. Chamei de X. Beleza? Então, essa medida DC, que eu chamei de X, vamos encontrar, hein? Ó. Questãozinha aqui de, a gente vai utilizar, as razões trigonométricas. Tudo jóia? O seno, o cosseno, tranquilo. A gente tem que saber os arcos notáveis. Beleza? Foi? Ó. Então, ó. Vem aqui contigo. Olha pra cá. Esse ângulo de 60 graus aqui não está aqui à toa, né? Você sabe que isso aqui, ó. Eu vou completar. É um ângulo raso. É um ângulo de meia volta, né? Um ângulo de 180 graus. Aí, eu te pergunto, meu filho. Se aqui tem 60, pra completar 180, né? Um ângulo de meia volta, falta quanto? Opa. 120. Então, aí é 120 graus. Tranquilo. Vamos continuar a nossa análise. Eu sei também que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, aqui é 30, aqui é 120. E quanto que falta pra eu colocar aqui, ó? Pra completar 180 graus. Vai faltar 30. Beleza? Opa. Informação importante. Por que, meu filho? Ó. 30 graus aqui, 30 graus aqui. Cara, isso aqui é o quê? Isso é um triângulo isósceles. Dois ângulos iguais, né? Dois lados iguais. Então, aqui, esse lado aqui é X também, né? E isso aqui é o lado diferente. Beleza? Conseguiu visualizar aí? Conseguiu? Então, ó. Já entendi que aqui mede X e aqui mede X. Beleza. Agora, a gente vai desenvolver isso aí, né? Pra desenvolver, é interessante você, agora, utilizar esse triângulo grandão. Qual triângulo, professor? Esse triângulo aqui, ó. O A, B, C. Por quê? Ele diz pra gente, ó. Que é retângulo em A. Aqui é 90 graus. Beleza? Se é 90 graus, né? Esse ângulo aqui, pensando no triângulo grandão, ele vai enxergar quem? Vai enxergar 10 reais de 2. Então, 10 reais de 2 é a nossa hipotenusa. E os demais lados, né? São os catetos, tá? Então, esse lado aqui grandão, A, C, é um cateto. E esse outro lado aqui, ó. A, B, é um outro cateto. Aqui eu vou chamar de Y. Tá legal? Vou chamar de Y. Por quê? Esse ângulo de 30 graus, né? Ele faz parte desse triângulo grandão. A, B, C. 30 graus, ele enxerga quem? 30 graus, ele enxerga o Y que eu coloquei aí. Então, qual a relação que a gente tem? Chama o seno. Ó, seno de 30 graus. Seno é o quê? Cateto oposto, né? Pela hipotenusa. Então, ó. Anota aí o que eu falei, hein? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó. Cateto oposto é o quê? É o Y. E a hipotenusa é 10 raiz de 2. Beleza? E a gente sabe lá dos arcos notáveis. Beleza? Eu sei que o seno de 30 é o quê? 1 sobre 2. Deixa eu só tirar aqui o som. Eu sei que, voltando aqui para a aulinha, eu sei que o seno de 30 é 1 sobre 2, ó. Então, 1 sobre 2. Ó, multipliquei cruzado. Logo, 2Y é igual a 10 raiz de 2. Beleza? Quem é Y? O 2, ele está multiplicando, ele vai dividindo. O Y é 10 raiz de 2 dividido para 2. O Y só pode ser igual a 5 raiz de 2. Aqui é o 2. Beleza? Esse é o valor de Y. Tranquilo? Foi? Já encontrei um lado. Beleza? Beleza. Agora, olha para o triângulo. Esse triângulo aqui, menorzinho. Vou destacar em verde. Por quê? A gente pode gerar uma outra relação com ele. Porque ele tem o que eu quero, que é o X. Não tem? Esse lado aqui não é X. Beleza. Ele tem o que eu quero. Eu já sei que esse Y, isso aqui é igual a 5 raiz de 2. Então, eu sei que é 5 raiz de 2. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Vou chamar o seno de novo. Olha aqui, nesse triângulo que eu destaquei de verde. O triângulo ADB. ADB. 60 graus, ele enxerga quem? 60 graus, ele vai enxergar o Y, que é 5 raiz de 2. Então, a seno agora de 60, é o cateto oposto, que vai ser o Y, que é 5 raiz de 2, sobre a hipotenusa. Só que agora a hipotenusa desse meu triângulozinho aqui é quem? Olha, 90 graus, ele vai enxergar. Ele vai enxergar X. A hipotenusa desse triângulo ADB é X. Então, sobre X, justamente o valor que eu quero. Isso aqui vai ser igual, seno de 60 graus, arcos notáveis, está no sangue. Isso é o quê? Raiz de 3 sobre 2. O que eu faço? Multiplico cruzado. Então, já sei o seguinte. Eu sei que X que multiplica com raiz de 3, X raiz de 3, é igual a quem? 2 que multiplica 5 raiz de 2. Então, 2 vezes 5 raiz de 2. Beleza? Isso aqui, 2 vezes 5 é 10, tá? Então, X raiz de 3 é igual a 10 raiz de 2. X vai ser igual a quem? 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3, tá? Só que o raiz de 3, a gente vai racionalizar. Ó, multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Tranquilo? Deixa eu sair da frente. Ou melhor, vou puxar pra cá, ó. Olha pra cá, olha pra cá. Então, X vai ser igual a quem? Ó, raiz de 2 que multiplica com raiz de 3, né? Propriedadezinha de radiceção. Ó, vai ser o 10 que multiplica com o quê? Vai ser uma única raiz e eu multiplico aqui os de dentro. 2 e 3. 2 vezes 3 é 6. Então, 10 raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3. O 3 vai sair da raiz, né? Cortei a raiz. Sobrou o 3. Então, tá aí. Esse é o valor de X. Esse é o valor de X. É justamente o que eu procurava, né? Gabarito, então. Letra D. Show de bola. Questãozinha muito boa aí também, hein? Muito boa. Gostei. É isso aí, cara. Ó, mais uma vez. Pô, tá gostando da aula? Deixa o seu like, cara. Deixa o seu like. Cara, ele é muito importante pra gente. Tá legal? Deixa o like, deixa o comentário. Compartilha essa aula aí com seus amigos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Ó, eu quero ter acesso ao resumo com todas as anotações aqui que foram feitas por mim, né? Dessa aula. Então, ó, entre no grupo. Tem um link aqui na descrição também do grupo. Você pode estar entrando no grupo VIP, tá? Pra ter acesso ao resumo com todas as anotações da aula. Beleza? E tá aí, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Um grande abraço. Um beijo. E até a próxima aula. Valeu. E até a próxima. Tchau.